Se mete lá no meio o Rony, Juliano arrumou, tentou a bola, boa bola pro Gustavo, bate pro gol, João Paulo pega, usa o pé esquerdo pra fazer a defesa, é um zagueiro com boa qualidade até de toque, jogou a bola pro Camacho, Camacho mais uma vez pro Jean, você vê que o Santos vai mudando o lado, não consegue evoluir, é o Corinthians que fecha o caminho aí quando bate pro gol, não perdeu de ninguém pra baixo, não perdeu de ninguém assim, tá no lugar que a campanha sugere, olha aí o João, agora pode fazer a defesa de João Paulo, saiu mal o João Paulo, deu a bola de presente pro Gabriel, o Gabriel tocou pro Adson, passou o Rony, Adson preferiu jogar pelo meio de novo com o Gabriel, o Corinthians não foi pro fundo, voltou pra trás, aí o Fagner arrisca e o João Paulo salta pra espalma, e usa o João Vitor, a bola foi lançada, bom lançamento do João Vitor, chega em boa condição o Gustavo, olha que belo corte que ele dá no Felipe, na hora do passe sobrou pro Adson, pega João, onde no Gustavo tá doing essa possibilidade pra ele, o Corinthians onu tá ocupando o espaço ali, o gol, a bola lançada pro Gustavo, ficou em condição do gol, vai cruzar, cruzou pro João, pro João, progolol, o gol, gol do Corinthians. O árbitro, o padrão dele é botar a bola no meio, mas ele já pediu a bola. Então, do um lado havia comemoração, do outro agora há uma comemoração de alívio no volante do Corinthians Gabriel. Olha o Corinthians, Jô, tocou a bola para o Rony, chegou pelo outro lado agora o Gustavo. E o juiz parece que está marcando a penalidade máxima. Parece que está marcando a penalidade máxima, pelo apito, pela reação, não mostrou o juiz no lance, na hora do lance. O Gustavo bota a bola na frente, o Gustavo é um mestre nisso, de botar a bola na frente. Dá a bola para mim, pede o Flávio, o João Paulo está dizendo que foi só na bola. Olha o lance aí, Gustavo agora pela esquerda, dá o bote o Mattson, bola ou perna, pênalti ou o VAR vai corrigir? Não, Kleber, se houve o contato e o Flávio Souza interpretou ali como houve o contato, interpretou como sendo pênalti, esse é o lance que o VAR tem que deixar a decisão do campo. Mas acho que eu já entendi alguma coisa ali, eu acho que eu entendi alguma coisa assim, minha impressão no papo do Flávio. Não, o VAR está falando comigo, eu vou checar. É, eu li bem, hein? Está vendo, né? É o segundo mesmo, o segundo que não é. Pronto, não vai ser pênalti, pô. Pô, pegamos no ponto, hein? Pronto, não vai ser pênalti, pô. Pronto, não vai ser pênalti, pô. Obrigado.